Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente se preparam que hoje tem uma sobremesa gostosa, linda, elegante, vestida de festa e tem a companhia dos sorvetes perfeitos, são deliciosos. E vamos fazer hoje um Bake de Alaska. É o quê? Um Bake de Alaska. Bake de Alaska? Só o nome já é chique né? É diferente. E você não faz ideia de como é gostoso. Bom para começar essa receita a gente vai precisar de um chocotone ou panetone. Esse daqui tem 500g e eu já vou retirar a embalagem. Feito isso a gente vai cortar aqui em fatias não muito grossas e vamos deixar reservar. Gente o chocotone você pode pegar a receita aqui do canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você ir lá ver. O melhor chocotone da internet. Isso aí. Vendi meu peixe agora. Gostei Jorge. Várias fatias aqui. Gente aqui essa sobremesa eu estou fazendo com chocotone ou panetone mas é uma sobremesa que serve o ano todo. E aí o que você pode fazer? Substituir por pão de ló. Pão de ló branco, pão de ló de chocolate. Vou deixar aqui reservadinho que agora a gente vai já partir para montagem. Olha que prático. Para montagem da nossa sobremesa eu vou usar uma vasilha redonda que tem o formato de um iglu. Iglu Jorge? Iglu. Iglu. Bem geladinho. Mas pode ser esse aqui é refratário vidro. Pode ser de alumínio, de plástico. Também funciona. Agora a gente vai pegar o plástico. A gente vai fazer uma caminha aqui. Vamos forrar aqui esse refratário. Bem certinho aqui. A gente vai pegando aqui as fatias de chocotone e a gente vai colocando, acomodando aqui um do ladinho do outro. Vai arrumando assim. Ao mesmo tempo que você vai colocando as fatias, você vai arrumando o plástico também. Veja que ficou vários buraquinhos aqui. A gente vai preencher todos esses cantinhos. Pegue pedacinhos, vai colocando, encaixando. Tudo preenchido aqui. Agora vou colocar uma caldinha que é feita com leite e leite condensado. Vou dar uma umedecida aqui. Pronto. Agora sim está pronto para a gente colocar aqui o sorvete. E para a gente fazer a nossa sobremesa, escolhi aqui o sorvete no sabor de chocolate trufado da linha Variata. gente olha só a cremosidade disso. Bom aqui eu retirei 5 minutos antes do freezer para ele estar um pouquinho mais molinho. Então vem colocando aqui e vai apertando para ele ficar bem completinho aqui aqui do sorvete. Aqui você vem pressionando e alisando. Feito isso a gente vai agora completar aqui com um chocotone. A gente vai fazer uma vedação aqui. Eu vou desvedar. Coloque, dê uma pressionada, coloque do outro lado. A gente vai completar aqui, fechando bem. Coloque um pouquinho mais de calda. Agora você vem com as bordas que a gente deixou para fora aqui, puxando para dentro de forma que ele fique bem fechadinho. Para que ele não resseque depois na hora que a gente for levar ao freezer. Pronto meus amores. Trabalho? Trabalho nenhum. Agora a gente vai levar ao freezer. Vai deixar por cerca de umas 6 horas. Aí você desinforma e aí a gente vai montar. Enquanto isso sobrou um pouco de sorvete aí de chocolate. Sobrou um pouquinho? Bem pouquinho, mas sobrou. É meu. Imagina, vamos dividir, não é mesmo? Que negócio é esse? Gente, esse sorvete é tão gostoso. Imagina, eu vou dividir com você. Fechou? Fechou. Bom, agora para cobrir o nosso bake de Alaska, deixa ele bem lindão. A gente vai fazer um merengue. Para esse merengue, eu tenho aqui as claras que a gente vai colocar na panela e o açúcar refinado. Misture bem e a gente vai acender o fogo, fogo bem baixinho e a gente vai ficar misturando até esses gramos de açúcar ficar bem fininho e a gente nem sentir mais. bom, aqui como eu falei para você, o ponto é esse. Você vai pegar aqui entre os dedos e fazer assim. Não sentiu mais nenhum grãozinho de açúcar? Pronto, a gente apaga aqui o fogo e vamos bater na batedeira. E aqui está pronto, a gente já descansou no freezer, está bem geladinho. Agora pega um prato bem lindão e a gente vai desenformar. Agora a gente já fez aqui o merengue, a gente vai jogar aqui por cima e espalhar bem, vem com as costas da colher mesmo. Olha só meus amores, está prontinha a nossa sobremesa, olha lindo. Você pode servir assim, desse modo, do jeito que eu fiz. Ou ainda se você quiser dar um toque a mais, um toque especial, a gente pode maçaricar aqui por cima. Agora com esse toque especial, olha vestido de festa e com nosso sorvete perfeito, super gostoso. Eu vou cortar aqui uma fatia e você vai ver como ele fica por dentro. É delicioso. É, eu estava sentindo falta disso mesmo. É um englo, está faltando uma portinha, né? Uma portinha. A gente vai fazer uma portinha agora. Isso, boa ideia. A gente vai fazer uma portinha agora, já. De calma a calma. Gente, dá só uma olhada as camadas dessa sobremesa. Ficou lindo, hein? Ai, é de dar água na boca. Você já fez a porta do iglu? Já fiz a portinha do iglu. Deixa comigo que eu já vou aí fazer uma janela. Uma janelinha nele. Uma janelinha também? Já, com certeza. Tá certo. Ó. Hummm. 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 Hummm, incrível. Hummm, gente. E essa linha de sorvetes variata, tá perfeito. São deliciosos. Hummm. Cremou. Olha, olha a cremosidade disso, gente. Hummm. Hummm. E ainda, olha, lembra muito aqueles sorvetes artesanais. Mesmo sendo uma indústria. Muito, muito gostoso. Gente, essa sobremesa está um espetáculo de gostoso. E esse sorvete perfeito tem um custo-benefício muito bom. Porque ele é muito saboroso e com preço super acessível. Legal. Muito legal, né, Jorge? Muito bom. Eu gostei disso, hein? Então, ó, para vocês terem o sorvete perfeito também aí na sua casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O endereço do site, o Instagram deles também. E olha, hummm, super delicioso, hein? Vale super a pena. Pode fazer. Quero ver todo mundo fazendo essa receita, servindo aí para sua família, da sua ceia de final de ano. E não só da ceia de final de ano, né, Jorge? Uma sobremesa dessa vai bem sempre, né? Sempre. Bom, gente, aquele ó, super beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.